Olá, queridas e queridos amantes da natureza no Figueiredo aqui. Hoje num lugar mega especial. Nós estamos aqui no Pátio Caeté. E eu vou conversar com a Regina de Luca que vai contar tudo desse projeto maravilhoso. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto do legado das águas, é isso? Isso. Esse projeto hoje é uma parceria da Votorantim Reservas. Especificamente o projeto Legado das Águas, que é um segmento da Votorantim Reservas. E nós somos a Giovana Paisagismo, uma empresa. Nós estamos há 30 anos no mercado. E nos encontramos nessa jornada de trabalho com o pessoal da Votorantim. O Legado das Águas, ele é hoje a maior reserva de preservação de Mata Atlântica de área particular do Brasil. Lá existe um viveiro de mudas, onde são produzidas mudas da Mata Atlântica. Como a Votorantim também tem o projeto Pomar agora, que é as margens do Rio Pinheiros. E eu fui convidada para, a princípio era para justificar as mudas do projeto Pomar. Isso daqui era uma oficina dos caminhões da Atlas Metalúrgica, que é onde começou o grupo Votorantim. Então, nesse espaço especificamente, o Davi nos contou que eram feitas as peças para poder levar para as outras unidades, as máquinas, para fabricar as peças, aquela coisa toda. Então, aqui começou a Votorantim. Tudo que tem aqui foi tudo restaurado, partindo da valorização, da utilização de todos os materiais com sustentabilidade. Aqui é a carqueja? Essa é a carqueja. Essa carqueja, ela, na verdade, quem desenvolveu ela para o paisagismo lá do legado, foi uma assessoria do paisagista Ricardo Cardim. Ricardo Cardim. Adoro ele, já fiz uns dois vídeos com ele. Ele é um querido. Ele é. E a gente, nós que implantamos todos os projetos do Ricardo. Ai, que linda. As pleromas, né, que elas são, é, 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 essa é aquela, ela é arbustiva. Então, ela precisa de proteção. Ela, ela vai no sol pleno, mas quando você coloca ela meio assim que no sub-bosque, mais para a região, assim, de, 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 de beirada, de caminhada. Então, ela fica linda em renques para fazer caminho, sabe? E ela dá flor? Dá flor linda. Nós temos lá, ela florida. A flor dela é parecida, mas é um, um rosê, mais pink, mais, esse é, esse é um roxo, né, que é a orelha de onça. Essa é da família das tibuchinas. As columéias, peixinho. Aliás, todas as columéias são nativas da Mata Atlântica. Então, nós, é, aqui. Para a gente ter ideia de valores. Aham. Um vaso desse aqui. Trinta reais uma muda dessa. Nossa, e ela já está enorme. Você pode já dar um super efeito. Já super efeito. O peixinho? O peixinho é vinte e cinco. Vinte e cinco. É. E essa jabuticabeira é maravilhosa. Essa jabuticabeira, você viu que ela já está rustificada, ela está colocada aqui. Essa é na faixa, acho que é de quinhentos reais. Isso daqui é o cambucá. O cambucá, hoje, as pessoas mal têm mudinha. E a gente foi buscar, olha, tem o dois dele. Esse cambucá é uma das frutas mais nobres e raras que é a jabuticaba amarela, né? E ela está em extinção. Então, ela já está conosco há uns três anos. Eu ganhei e estou cuidando. E ela está se adaptando super bem. Ela estava na minha casa e agora com o Pátio nosso sema. Ela estava embaixo de um pau-brasil. Nossa, essa bromélia, que coisa linda. Essa bromélia é a fosteriana. Essa bromélia, ela é nativa desse jeito. Ela não é híbrida. Ah, que escândalo. É produzida no Rio de Janeiro, na região de Mangaratiba. Tem um biólogo que faz, coleta e produz. É um antúrio da Amazônia. Gente, olha essas sementes. Que coisa mais linda. É a flor. Eu estou fazendo, ela começou a sair. É a flor ou é a semente? É a flor. É a flor dela. Depois ela vira semente. Isso aqui é o botão. Esse não vingou. Ela começa. Cada dia aumenta um pouquinho. Até ele ficar todinho vermelho. Que lindo. Essa é a monstera andansone. Ou... Essa é nativa? É nativa. Nativa. Ela dá assim, ela vai nas árvores. Ela fica no alto assim. Que linda. Às vezes ela nem precisa do enraizamento. Ela fica na região da jureia. Ali tem muito. Um vaso desse, para a gente ter ideia de valor. Esse vaso está R$180. R$180. Nós temos também produção do legado. Isso vai... Olha que coisa mais linda. Isso daqui chama-se piper. É o popular joelho de velha. Ele também fica muito lindo. Ele é uma planta de sombra. Para fazer... Quando você faz o subbosca, aquele canteiro bem... As folhas dele são maravilhosas. Maravilhosas. São lindas. Olha. E o detalhe dele. Isso aqui é a inflorescência. É. É. Nossa, que coisa linda. Ali são os xanadus, né? Que são os filodêndros também. De crescimento muito lento. Raro. Essa daqui é muito famosa. E está muito em moda hoje. E poucas pessoas têm. Essa é a maranta charuto. Ah. Essa é da Amazônia. Ela é de sombra. Nossa, que linda. É. Grandona, né? A gente está acostumado com maranta como forração. Isso. Ela também está passando por adaptação. Né? Elas estão amarradinhas. Porque elas vieram da região do Ribeira. É um produtor lá. Mas é muito raro. Tanto é que essa planta, o custo dela, do produtor para nós, ela mede de 150 reais. Podemos até vender, mas elas estão adaptando. Então deixa elas ficarem mais firmes. Eu te mostro uma que já passou pela adaptação e já está brotando. Aí ela suporta até uma meia sombra. Essa é uma cabeludinha também. Ah, cabeludinha. Que linda. Olha que lindo o detalhe da folha. Parece que está desenhado, né? A folha. É. Muito linda. A Euxares, pouca gente sabe que ela é. Porque ela é nativa da Amazônia. Embora ela comece na Amazônia peruana. Mas ela vem e ela se adapta muito bem. A gente chama de planta de vó. Nossa avó que... Eu tenho uma dessa em casa, eu acho linda. Eu amo também, eu amo. Ela tem um perfume maravilhoso. Delicioso, delicioso. Essas são bromélias que são nativas. Ainda nem sei todo o nome, porque eu trouxe lá da região de Mangaratiba, né? Os produtores, eu encontrei lá uma aldeia de... É praticamente uma aldeia mesmo. De ex-funcionários do Burlemax. Que trabalharam com eles. Que legal. E eles reproduzem. Estão fazendo. E agora tem uma bióloga lá que está organizando, ajudando eles. Essa é a Amaranta Charuto, já adaptada para ir para um jardim. Então a gente faz a limpeza dela, né? Porque ela já está soltando brotação aqui, ó. Ela já até floresceu. Ela está enraizada. Ela já passou pelo estresse. Então agora a gente faz a limpeza dela. As Amaranta Zebrina, que elas são mais... Essa daqui é uma Fireball amarela. É candelabro. Também é reprodução. A Fosteriana, que nós trouxemos. Gente, quanto custa um vaso dessa? A Fosteriana acho que está R$50,00. Eu só preciso confirmar. E essa é a Fireball? A Fireball, a cuia, acho que é R$35,00. Isso daqui nós trouxemos também da região serrana do Rio. Nossa, que perfume. É, eu não estou... Nossa, você mexeu e eu senti um... É, é, realmente. E olha, ela fica no musgo, só é na pedra. Nossa, que coisa linda. Ó, já floresceu, ó. Sente que lindo. É um galho, é um galho. A muda é um galho. Então isso aqui eu trouxe os galhos mesmo ensacados. Ele cortou assim e meu marido pôs aqui e está enraizando, ó. Já floresceu. Esse também é um melinone gigante. E esses são de meia sombra? São de meia sombra. É, mas assim, a área interna ele está aqui, ó. Praticamente é 80% e ainda o sombrite está dobrado, né? Então, é... Um vaso desse custa quanto? R$750,00. R$750,00. Olha que coisa mais linda. Ele é muito lindo, né? Para uma sala, para uma varinha. O negócio desse é imponente, né? É. Esses também são melinone, dessa mesma espécie, mas são menores. Essa coisinha linda é a pitangatuba. Que as pessoas nem sabem o que é. É uma fruta da família, das mirtácias. E ela dá uma... A fruta dela é uma pitanga gigante, a gente fala. Porque ela é mais ovalada, sabe? E todas essas mudas já estão produzindo. Elas já deram aqui, a gente já colheu pitanguinha. Nossa! Pitangatuba. Essa é. Esse, eles chamam de filodendro ruga. Mas também não foi catalogado ainda. Esse e esse, eles salvaram. Teve um temporal e as árvores caíram e tinha na copa. E eles estavam indo embora na enxurrada, lá naquela região da Serra do Rio. E eles salvaram e depois eles viram que tinha muito na mata. Aí eles começaram a produzir. Olha. Que lindo. Olha que flor. Ele dá uma flor. Olha que linda. Então, não temos ainda nem o nome científico. Bem foi catalogado ainda. Não. Esse daqui a gente apelidou porque a pessoa que produz ele chama Sérgio. E ele tem tanto carinho. E ele não queria me vender porque ele tinha pouco. Ele queria formar. E eu insisti tanto. Então, nós apelidamos ele de Sérgione. Esse daqui, ó. Também é um filodendro que chama Ricardo. É da região lá. E também diz que era... Tem um detalhe vermelho, meio rosa aqui, né? Tem. A borda da folha. Que coisa linda. E o verso da folha também. Olha. Olha a perfeição dessa folha. Ele chama Ricardo. Essa daqui é a Eugênia Matosi. Que é a mini pitanga. Essas estão em forma de bola. Elas foram... Mas a gente... Elas são produzidas no sul. Nós trouxemos... Nós não fazemos poda. É que elas foram para um projeto e o jardineiro podou. E estragou. Então, agora a gente trouxe. Mesmo elas produzindo em bola. Mas ela praticamente floresce o ano todo. E produz o ano todo. Sabe que eu tenho uma clusa enorme em casa. A minha nunca floresceu. Não. É que a nossa acabou. Você precisa de ver... Olha aqui o que ela está em volta. É, eu estou vendo que ela está toda florida. É. Tem uma flor aqui embaixo. Que ela é tão delicada. Você toca e ela... E ela cai. Olha que linda. Parece a flor de cera, né? Isso. Ela parece mesmo uma flor de cera. Linda. Esses são os camarões. Embora eles não são nativos. Mas eu sou amante de camarão. Eu adoro. Essa daqui é uma quaresmeira. Tá? É um manaca roxo do sul. Ela é da região do sul. Nós trouxemos. Ela perdeu todas as folhas. A gente já rustificou. E botei agora no sol. Aqui. Porque ela começou a brotar. Para ela dar flor de novo. Agora nós estamos entendendo. E vamos fazer a limpeza dela. E a reprodução nos vasos. Ó. Ela vai começar a florescer de novo. Que linda. A flor dela é maravilhosa. Essa é a clusia criúva. Tá? Ela é produzida pelo legado. Só o legado das águas... É produz... A clusia criúva. Ela... Você viu? Mais pontudinha. Ela é pontudinha. A folha dela é praticamente um losango. Ah, que linda. Tá? Ela é muito linda. E ela... Se você podar, coordenar, ela faz um arbusto cheio. Se você deixar assim, ela atinge até uns 3 metros, ela vai. Com uma arvorezinha. Uma arvorezinha assim. Olha as orelhas de onça também. As orelhas de onça estão lindas. Estão lindas, olha. Ah, e aqui enche de borboleta, de... Ó. Ó. Fala que não é lindo um canteiro desse. Como que as pessoas conseguem plantar uma coisa... Exótica, né? Lá, não sei de onde. A gente tem uma coisa tão linda, né? Tão linda, tão... Que vai super bem aqui, né? Vai, vai. Olha, elas estão envasadas. Elas não estão no chão. Quando você põe no chão, elas ficam... Vai que vai, né? Elas precisam, se você quer mantê-las mais baixas pra elas encherem assim, a gente tem que fazer, a gente fala, castração. Aí a gente chega assim nela, pede licença e fala pra ela, olha, eu não quero que você cresça. Então eu vou fazer, vou tirar um pouquinho do seu cabelinho. E aí a gente faz isso. Então quando você faz essa castração, tem que tomar cuidado onde não tá o botão da flor. Não tá o botão da flor. E aí ela vai enchendo, ela fica o arbusto. Se você deixar, ela fica uma arvoreta e vai desenvolvendo, né? Aqui são os araçás, que eu descobri que o araçá adora a área interna, sombreada. Eu coloquei vasos dentro do hospital Oswaldo Cruz. E tá indo super bem. Tá indo super bem. A única coisa, de vez em quando, a gente faz um rodízio, o menino põe um pouco, né? Por causa do ar-condicionado. Mas dentro do escritório da Votorantim, acho que tem um que faz uns cinco anos. E ele tá indo. Super bem. Ele vai super bem. Cambuci. 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 Tinha tanto em São Paulo, né? Tinha. E olha que legal. Olha que legal. Isso aqui é um cambuci que veio do legado. A orelha de onça brotou no vaso dele. Então quando a gente leva isso pra um projeto, a gente planta tudo. Esse daqui é o cabuçu. Também, olha. Ela vai super bem na sombra. Olha o detalhe. É produção do legado. Olha a cor da folha atrás. Nossa! Ela é acobriada. É. Que coisa linda. Olha, vejam. E o cabuçu vira o que? Uma árvore? Ela chega até uns dois metros, três, assim. É uma arvoreta, né? Mas todas essas plantas que têm esse crescimento, assim, a gente controla o crescimento dela fazendo a castração, né? Então é só você. Não precisa de poda drástica. Só vai direcionando. E quando a gente faz essa castração, às vezes ela bifurca, ó. Ela vai soltando, olha. Tá vendo? Em algum momento ela vai enchendo, né? Essas Jussaras, o senhor plantou, como eu falei, foi pro Japão. Aí ele trouxe, aí eu fui lá descobrir e ele falou, não, posso vender. Ele sangrou, nós colocamos em vaso e botamos pra adaptar. Olha, elas chegaram em setembro. Não perdemos nenhuma, ó. Elas estão indo, ó. Botamos um pouco no sol, um pouco na sombra pra gente ir observando, né? Esse daqui é o Jaracatiá. Ele é uma árvore também e agora ele tava em extinção. Agora ele já tá bastante reproduzido. As pessoas utilizavam pra fazer doce. O caule cortava dele. Eu era criança, eu lembro que minha mãe fazia com coisa de mamãe, falava que era doce de Jaracatiá. Tanto é que eles são muito sensíveis. Ele cresceu e ele quebrou. Tá vendo? Só que olha como ele tá brotando. Então eu vou deixar ele brotar bifurcado. Ó, ele tá amarradinho. Que a hora que a copa dele aumentar, aí ele vai pro Projeto Pomar. Gente, o tempo virou. Nós estamos em pleno verão em São Paulo, mas tá um gelo. Eu tava toda vaporosa aqui de vestidinho regato. Mas tive que pegar o casaco no carro que eu tô morrendo de frio. Regina, que delícia de passeio. Amei conhecer o Pacho Caeté. Amei conhecer as plantas, saber a história delas todas. Como é que é o horário de funcionamento aqui? É das 8h às 17h de segunda à sexta-feira. E os profissionais, meus colegas de profissão, paisagistas, arquitetos, curadores. Venham conhecer também esse espaço e usar essas plantas. Vamos trazê-las de volta pra nossa vida. Bom, te vejo no próximo vídeo. Beijo, bolitos da Nó.